usamos esta armadilha que o aliomar sugeriu para que a gente fizesse né aqui tá o feromônio que a gente usou tá então só pra vocês verem a eficiência da armadilha nem pra vocês se alguém aí na região tá com problema com traça é eu tô tirando essa conclusão baseado em uma noite mas vocês podem perceber que o negócio é muito eficiente mesmo funciona então façam recomenda que funciona mesmo tá bom um abraço para todos aí